Música Meu nome é Thais Ribeiro Alencar, eu nasci prematura de 6 meses de gestação, pesei 1,60 kg no momento do nascimento, depois pesei 798 gramas. Passei 3 meses no hospital e no momento do nascimento, por conta de uma falta de oxigênio, eu tive uma paralisia cerebral, que foi o que me deu todas as sequelas que eu tenho hoje. Sim, já sofri preconceito. A fase da minha vida que eu mais sofri preconceito foi o ensino fundamental ali entre 5ª e 8ª série. Até porque essa fase da vida é complicada para todo mundo, as pessoas não se conhecem direito, está todo mundo se descobrindo e entrar numa turma onde só eu era especial, digamos assim, e talvez os alunos não tinham conhecimento, nunca tiveram contato com ninguém que usava uma cadeira de rodas ou que tinha determinada limitação física, tudo isso justifica o preconceito também. Eu hoje não os culpo por isso, porque eu entendo que para não haver preconceito, precisa haver um contato também. Eu sofri muito preconceito, assim, do tipo de receber apelidos, de ser excluída de grupos e eles não excluíam só a mim, mas a todas as pessoas que tentavam se aproximar de mim. Então, foi um problema bem sério na época. Eu precisei de ajuda psicológica para passar por tudo isso. E o apoio da minha família, o apoio incondicional da minha família foi essencial para formar quem eu sou hoje. Porque o preconceito, ele é muito ruim. Não é legal passar por preconceito, não é fácil. Mas você ganha uma força e uma maturidade que as pessoas que nunca enfrentaram o preconceito, talvez nunca vão conseguir ter. Só dá para você deixar de ser preconceituoso ou entender o que o preconceito causa na vida de outra pessoa se você se colocar no lugar dela. E eu acho que o grande antídoto para o preconceito na sociedade é isso. O que nos falta hoje é olhar para o outro, nos colocar no lugar do outro. Seguir o preceito que Jesus disse, façam aos outros o que vocês desejam que seja feito a vocês. Talvez se antes de tomar alguma atitude preconceituosa, nós parássemos para pensar, o que aquela pessoa vai sentir? Como ela vai encarar isso? Será que se eu estivesse no lugar dela, eu me sentiria bem? Se nós fizéssemos isso, talvez nós teríamos uma sociedade um pouco mais amorosa, menos cruel e mais calorosa. Onde nós levaríamos de fato o amor de Jesus e onde o cristianismo prático ia resplandecer mais pelas nossas atitudes. e onde o cristianismo prático ia resplandecer mais pelas nossas atitudes. Onde nós levaríamos de fato o amor de Jesus E onde o cristianismo prático ia virer. e onde o cristianismo prático ia ver. O que é isso?